Coincidência, coincidência Se me provares não esqueci E quando te vejo modelando o meu comportamento E eu só queria estar contigo por um momento Você faz questão de me provocar Meto o dedo na boquete e depois tu sai Você faz questão de me provocar Meto o dedo na boquete, na boquete, na boquete E essa ragazza me cuia E o meu Deus, aleluia Conheça a mulher que o Senhor muda Por favor me deixe então ser só teu Meu Deus, aleluia E essa ragazza me cuia Conheça a mulher que o Senhor muda Porque no detalhe eu tenho só teu Você é doce Força, amiga, sexy Coincidência, coincidência Se me provares não esqueci E quando te vejo modelando o meu comportamento E eu só queria estar contigo por um momento Você faz questão de me provocar Meto o dedo na boquete e depois tu sai Você faz questão de me provocar Meto o dedo na boquete, na boquete, na boquete Você faz questão de me provocar Meto o dedo na boquete, na boquete, na boquete E depois tu sai Você faz questão de me provocar Meto o dedo na boquete, na boquete, na boquete Você faz questão de me provocar Meto o dedo na boquete e depois tu sai Você faz questão de me provocar Meto o dedo na boquete, na boquete Meto o dedo na boquete, na boquete, na boquete Meto o dedo na boquete Meto o dedo na boquete, na boquete